E aí pessoal, dando uma paradinha pra dar uma olhada no carro, dar uma revisada, ver como é que tá, dar uma olhadinha nos pneus, antes de começar a viagem. Já cheguei em Dor Feliciano já, dar uma olhadinha nos pneus, esse pneu aqui eu troquei, esse pneu aqui não é do Clio, esse pneu aqui é do Palio, outro Palio que eu tenho, esse carro aqui não é meu, esse carro aqui é do meu pai. Paliozinho aí, vou dar uma revisada antes de continuar né, agora já temos na estrada de chão, antes eu tava no asfalto, pegar a chave de roda aqui e dar uma olhada, não repara a bagunça, tá uma bagunça. Tá bom, tá bom, tudo legal. Não sei se dá pra enxergar lá, o asfalto lá embaixo, saí do asfalto, agora eu tô indo na estrada de chão, vou lá pra casa da minha sogra lá. E é isso aí pessoal, deixa aquele like da hora aí, dá uma força pro canal, é o que eu puder passar da viagem pra vocês, eu vou passando. Valeu! Tchau, tchau.